Há mais ouro extraído da mente subconsciente dos homens do que das próprias minas, minas de ouro, ou seja, dos garimpos. Você sabia disso? Então, eu estou com uma série de aulas sobre o poder do subconsciente, sobre os mantras, sobre técnicas, assim, científicas mesmo, que mudam a tua vida. Um dos mantras que eu acho muito interessante é, sobre todos os pontos de vistas, eu vou cada vez melhor. Ou melhor, você pode falar assim, todos os dias, sobre todos os pontos de vistas, eu vou cada vez melhor. Emile Coué, um francês psicólogo, farmacêutico, um grande estudioso da mente humana, ele curou milhares de pessoas na Europa. E ele foi assim, foi um célebre, ajudou muita gente. E eu estudo sobre isso há muitos anos, desde 2008. E eu tenho vários vídeos sobre o poder do subconsciente, como você pode acessar essa mina de ouro que você tem e que talvez você não percebe que tem. Mas para isso, você precisa vir aqui, vem até o canal, o poder do subconsciente, Eliane Castro. Clica no botão aqui, já assiste uma aula sobre mantras. E se você gostar, vem para a nossa família, se inscreva no canal, que aqui é só festa. Eu te espero lá, estou te esperando. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.